E aí galera, esse é o segundo vlog da Project Night, e o entrevistado de hoje é... É o Pereira, o Iago Pereira galera. E aí Tiago, fala aí qual seu nome completo. Iago Pereira, idade, de 19 anos. E diz o que você é do que esteve aqui com a Rua? Eu era da Elfiborch, em Perfec de Elfiborch. Sexo, o sexo dele. Seu sexo, o masculino. Qual vai você os danços que se destacam aqui em Pernambuco, os melhores? Lachidinho, Wendell Gomes e João Henrique. Seu top 5 do Freestep Brasil. Tenório, Tony, Filipe Ferreira, Fernandes Day e, sei lá, e eu, Audiotec. Fala aí pra galera se você já ganhou algum meetup. Não! Não ganhou não galera. Espera aí, depois eu vou ver. Continuando aí, pergunta aí, quanto tempo de dança está? Um ano e meio. Tem alguma marca preferida de tênis para lutar? Adidas? Adidas? Algum modelo? Está. É, top 5 aqui do grupo de Freestep daqui de Pernambuco, 5 melhores pra vocês. Perfectility Boys, All Element, tem o Night. E aí pessoal, qual é o melhor sul do chão? É, qual? Luz, a gente, a gente. É. E eu sozinho com o meu grupo. E o meu modelo. Não, não. Não, eu sozinho, não tenho. Vai pensando aí. O que é que faz o dança se destacar hoje? Já que a gente tem muitos anos de dançar, o que é que tu acha que o cara tem que ter pra ele conseguir se destacar aí? Não vá. Ninguém quer deixar igual a gente. Sua camisinha já estourou? Não, não acho que não. Não, seria uma comida por aí, né? Volta aqui, volta aqui. Você já usou camisinha? Eu sempre uso camisinha. Caralho. Filha da puta. Eu sou o dono. Aqui, ó. Ai. Ó o flechazinho pedecano pra aparecer. Foi. Foi. Volta. O que é que você mais critica no Prince of the Year? É. Valtidade. Sharingan. Sharingan. Não, mas sharingan, todo mundo tá sharingando. Eu critico mais assim, rachas. Todo mundo hoje em dia só pensa ser melhor que o outro. Ninguém pensa em dançar e se divertir. E lá tá o Tote mentindo pra caralho. Vê. E vamos agora mostrar a nossa câmera. Homem cruz. Tá escuro pra caralho. Tá escuro, mas já foi. E esse aí é o Thiaguinho, pra quem não conhece aí. Tá aqui, ó. O Twitter dele. O Aldinho Tex, indignado, querendo ir pra casa. Quer ir pra casa, porra. Minha namoradora vai dar em mim hoje. Missy. Missy. Então, se você pudesse mandar um recado pra algum denso famoso, pra quem você mandaria? Pra quem você mandaria? Mande seu recado aí pra um denso famoso. Porra, era pra eu perguntar ao seu animal. Tá, vai. Pra meus ídolos. Le Ferreira e Tenório. O que você diria pra Le Ferreira? Continua aí, cara. Que isso é foda mesmo. É melhor mesmo. E o que você diria pra Zé Tenório? Esse arrombado. Rei a rei. Não é melhor pra eu te ver. E o que você diria pro BDK do Flashzinho? Lá. Merda, bosta. Mostra ele, ó. Acorda, seu culto. Seu merda. Tem futuro no Cristep. Sem futuro. Sem futuro. É um merda. O Cristep não tem futuro. Bota isso na cabeça de vocês. O que tem futuro é... Roubar. Foder mesmo. Trampar mesmo. Para não ver quem é que... Trampar. Qual foi o... Junta mais vocês. O melhor efeito de 3-step que você já fez. Project United. Qual deles? Qual deles? O segundo. O terceiro. Ah, vale lembrar que ele não foi no primeiro. Você tava doente, papai. Vai falar. Foi nada. Encerrado. Fim falando em Project. Quem quiser, ó. Segue aqui, ó. Embaixo vai ter o link da comunidade. O Twitter. Vai aqui da comunidade? É onde foi? Você acessa lá. Dá joinha aqui no vídeo. Inscreve aqui no canal. E lembrando que dia 2 agora de julho tem Minitex lá no cabo. Racha da O Elementor. Se perfecta Elite Boss. Quem vence, aí não sabemos. E do presinho também. Comparência. É uma vilazinha. E presinha pra galera que vai. Falemos todos os comentários aí sobre o Racha. Sobre o que vocês acharam. E opiniões sobre o nosso evento. E aí, galera. Se você não gostou, vai pro Manuco. Que ninguém pediu pra tu gostar. Ah, tá um papo. Então, aí. Vamos nos despedir aqui com o nosso vlog. Com o nosso amigo. O vlog da Project. Entrevistado em Alco Pereira. Fistex. Pernambuco. Os melhores deles aqui em Pernambuco. É nóis, porra. Aí, ói, 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 ói. Mecinda. E aí, ói. Transcrição e Legendas Pedro Negri